Oi gente, aqui é a Vi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera É o seguinte, eu tô aqui no Hypixel, pra agora vocês The Blocking Dead, que é uma minigame muito legal De armas e tal, que a gente tem que matar os zumbis E sobreviver, eu acho que é muito legal, eu nunca trouxe aqui pro canal Mas espero que vocês gostem, beleza? Se você gostar, já deixa o seu like E deem ideias do que eu posso trazer no canal Aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, eu vou entrar na partida e eu já volto Olha só que da hora galera, a gente entra aqui, a sala de espera é um avião Então basicamente a gente vai aterrissar em um lugar apocalíptico Vamos dizer assim, cheios de zumbis e tal, olha que legal A asa, bem mano, muito legal, muito legal Vamos lá, beleza, já tô com as minhas arminhas aqui Opa, tem um vulcário aqui meio na terra, mas tudo bem Deixa eu baixar uns pouquinhos os chunks que estão bem altos Eu baixei um, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos vindo pra cá A gente tem que tomar muito cuidado pra não morrer pra zumbi Cadê meu volume, Jesus Christ? Aê, aqui tá bom, aqui tá bom Ok, toma cuidado pra não morrer E tem uns baús espalhados também pelo mapa Que dá pra gente pegar alguns itens e balas e... Opa, tá, 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 tá Não consigo passar pra cá? Não consigo, beleza Então vamos, vamos tentar achar baús, cara Meus chunks estão realmente muito caídos Na verdade o Minecraft tá bugado, né? Que deu essa queda, tal, esses dias Então ele tá bastante bugado Ó, temos um baú aqui Com arma É... Isso aqui é uma pist... Tá, isso aqui é... É a bala pra pistola Isso aqui é muito bom, cara Muito bom E ali tem um baú? É uma impressão minha Ali tem um baú E temos aqui também Uma... Uma... Uma health pack Que é tipo... Um... Uma caixinha de vida É tipo um bagulho que você bebe E você pega a vida É muito bom Aqui tem itens que já foram pegos Olha que legal Beleza? Ok Vamos ver se a gente acha mais coisa Aqui tem um baúzinho Não tô conseguindo abrir Não sei por quê Não tô conseguindo abrir Mas tudo bem Acho que tá trancado Ou coisa parecida Ahn... Tem que tomar cuidado Que já já vão aparecer zumbis E... Zumbis não são muito legais, né? Ok Vamos lá Ok Tem... Vamos ver se tem algum baú aqui Dentro dessa plantação Essa plantaçãozinha aqui Que... Que tá meio abandonada, né? Não tá muito legada Essa plantação, não Opa Eu dei um tiro sem querer Mas vamos comer um franguinho, né? Vamos comer um franguinho Que é sempre bom pra... Pra matar a fome, né? Aquele franguinho de domingo Vamos lá Ok Aqui também tem mais um baú Aqui Beleza Isso aqui é M16 E a bala da M16 Que é essa daqui, ó Essa daqui Ok E a pistolinha também Que é muito boa Ahn... E também temos aqui uma shotgun, né? Uma shotgun Ok Vamos ver se eu consigo Matar alguns zumbizóides Zumbizóides Vamos ver quando aparecer os zumbizóides, né? Porque por enquanto tá tranquilo Tranquilão Eu não conheço o mapa Eu... Pra falar a verdade Eu nunca joguei esse mini game É a primeira vez que eu tô jogando Ahn... Eu vi alguns vídeos só Como que joga e tal Espero que eu esteja fazendo a coisa certa Meu Deus do céu Ô zumbizão Beleza Tranquilo, já matei o zumbizão Tomei um susto, mano Que susto Beleza Ok Aí tem um tempo ali, ó galera Ahn... Que é o... Rescu... Rescu... Não sei como fala isso em inglês Porque eu não sou americano Ahn... Mas... É basicamente Um tempo Pra gente fazer alguma coisa Que eu... Eu vi em um vídeo lá Que a gente tem que ir pra uma igreja Que fala Ai meu Deus do céu Ô Jesus Christ Eu não sou muito boa nisso daqui, não Já deu pra perceber que eu não sou muito boa, não Tem que ir um lugar pra me proteger, velho Eu tô muito ao ar livre Isso aqui é o que? É uma... Não faço ideia do que isso é Meu Deus do céu Tem bicho pra caramba Tem bicho Para Caramba Tem muito bicho, cara Tem muito bicho Os caras tão Tão doidão Ai meu Deus do céu Tem um zumbi aqui Mata, mata, mata Jesus Christ Ai meu Deus do céu Come, come essa Estreco aqui Vai dar vida pra nós Ok Ai meu Deus Tem muito zumbi aqui Jesus Jesus Aqui, ok Foge 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 Que a situação não tá muito legal Foge Ai meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer daqui a pouco Só esperar um pouquinho Que eu já morro Não, brincadeira Eu vou sobreviver nisso daqui Porque Eu sou a doutora sobrevivência Entendeu Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Que os zumbis estão Vamos andar com a faquinha na mão Ok Beleza Tranquilo Vai Sai por aqui Eu não consigo sair daqui Consigo 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 Beleza Caraca, mano Temos um tempo O que é isso aqui? É uma igreja? É uma igreja isso daqui? Caraca Tem muito zumbi É uma igreja, cara É uma igreja É uma igreja A galera tá aqui, ó Ai meu Deus Alguém morreu aqui Alguém morreu aqui Aqui não parece ser um bom lugar, né? Pra alguém ter morrido Não parece ser um bom lugar Caraca Tem zumbi pra dar e vender aqui Sai zumbi Pega os itens e vai embora Caraca, mano Tá meio bugadinho isso daqui Meu Deus do céu Tem zumbi pra caramba Meu Deus Eu morri Putz grila Isso Isso é muito difícil Só tinha mais duas pessoas, cara Eu virei um zumbi Eu virei um zumbi Eu não sei Mas tudo bem, galera Vou entrar em outra partida E eu já volto Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Vamos ver se eu consigo ganhar Ó Eu dei uma treinada Dei uma treinada, beleza E eu já entendi mais ou menos As táticas do bagulho Eu peguei as manhas Peguei as manhas Mas vamos ver se eu consigo me dar bem Na outra partida Eu tava jogando um pouquinho aqui offline E, cara Eu me dei bem Eu cheguei até o finalzão, tá ligado? Até o finalzão Eita, deixa eu dar a volta Por onde que entra essa aqui, ó Beleza Tá travando um pouquinho, galera Mas é porque o Minecraft tá com problema, cara Tá com problema Tão falando que foi atacado e tal Que depois daquela história História toda Que foi atacado realmente Tá, tá Cada um conta uma história diferente Tá complicado saber qual é a verdadeira, né Mas, tudo bem Vamos lá Vamos pegar aqui Pegar aqui essas coisas E vamos vazar, cara A gente tem que pegar O máximo de itens possíveis Muito rapidamente, cara Muito rapidamente Porque, porque, porque Daqui a pouco a gente vai ser meio que Tipo assim É muitos lugares aqui, né É uma barreira Tipo, galera A cada tempo que passa Vai surgindo mais zumbi Tá ligado? E é muito zumbi Muito zumbi E a gente tem que tomar cuidado, cara Porque no final Vai sobrar, tipo, pouca gente E zumbi pra caramba Então a gente tem que Mano, a gente tem que Mandar muito bem isso daqui Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se eu consigo Sobreviver Vamos lá Isso daqui é um lugar Meio perigoso Eu sei que tem um baú ali, ó Eu sei que tem um baú aqui Aqui, aqui, aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Ok, consegui Tranquilo Eu tô ouvindo um barulho de zumbi, cara Tô ouvindo um barulho de zumbi Destralar o dedo aqui Ok Pronto Os zumbis, eles Tipo, nascem do nada Tá ligado? Eita, poxa Pera aí Eles nascem do nada A gente tem que tomar muito cuidado E cara, tem baú pra caramba aqui Só que também tem Bicho pra caramba, né Aí fica complicado pro nosso lado A minha mão tá gelada, cara E aí eu clico Parece que eu vou perder a mão Tá ligado? É bem isso Parece que eu vou perder a mão Quando eu clico Caraca, mano Meu dedo tá duro É, pra vocês verem como eu tô Com a mão gelada, galera Beleza Vamos então pegar Essas carninhas aqui Comer um pouquinho de carninha E agora a gente Eu acho que aqui tem um baú também, né Vamos ver se ele tá aberto Tá fechado Tá fechado Eita, tem gente pra caramba Gente não, né Zumbi Porque a gente normalmente Está viva, né Caraca, vamos ajudar Essa menina aqui, velho Vamos ajudar essa menina aqui Ou a gente nem ajuda Ah, deixa ela Deixa ela se virar aí, cara Deixa ela se virar Ok Alguns baús Tipo assim, galera Você pega o baú Depois de um tempo Eles repõem o baú Tá ligado? E aí Cada pessoa pode pegar um baú Diferente Mas beleza Eu quero achar A porcaria da igreja, cara Que eu não sei onde tá a igreja E eu preciso ir lá Porque lá tem bastante baú Na igreja E é um lugar Muito bom pra ficar É um lugar muito bom pra ficar Ok Mais munição É munição que fala? Mais munição aqui Ok Tem o bicho aqui Tem o bicho aqui Aqui é o banco, né Aqui é o banco Eu não sei se tem coisa boa no banco Mas não custa a gente Vir aqui Dar uma olhadinha, né, cara Não custa Opa Alguém morreu aqui Ótimo Alguém morreu aqui também Eu acho que o banco Não é um lugar muito seguro, né Pra ter tanto coisa no chão Eu acho que não é um lugar muito legal Pra você ficar não Tchau, galera Vai com Deus Vai com Deus É, esse jogo é tipo assim Você pode pegar item E é nóis É tipo isso, tarinha Ô, ô Quase que eu morri agora, cara Quase que eu me dou mal Eu tava Amolecendo O meu A minha mão Porque assim Ela tá dura, cara E tá nascendo zumbi aqui Pra dar e vender, né, velho Caraca E os bichos tão bravos Os bichos tão Meu Deus Meu Deus Então os caras que virou zumbi aqui, né, velho Vamos dar um tiro aqui em todo mundo Matar todo mundo nessa bagaça Ok Tem uma galera brava aqui, né Ó Uma galera Eita Poxa Jesus Foge Foge Que nem eu e mais oito pessoas Eu vou tentar encontrar alguém Pra me proteger Esse lugar não é bom Esse lugar não é nada bom Porque eu sei que ali É muito fácil de ser encurralado por zumbis, cara E eu não tô afim Preciso achar igreja, velho Preciso achar igreja Os caras tão nascendo do meu lado Oh, Jesus Oh, caraca Eita, é muito zumbi Caraca, é muito zumbi É muito zumbi Vamos meter esse matinho aqui Vamos meter esse matinho aqui Porque os zumbis, eles são mais devagares Dá pra gente dar uma fugida Andar com a facinha na mão Porque do nada aparecem uns bichos Tipo esse daqui Opa, tipo esse daqui também Caraca, tem muito bicho Ai, meu Deus do céu Ok Vem pra cá, velho A gente precisa achar a igreja Eu acho que ali é igreja Aqui, achei Puts, grilo Achei a igreja Normalmente a galera fica aqui na igreja Normalmente a galera fica aqui na igreja Os bichos também Os bichos também Mas com a galera aqui na igreja É mais seguro Ó, a galera toda tá aqui, velho Me dei bem vindo pra cá Me dei bem, me dei bem Porque a galera se ajuda aqui, tá ligado? Ok, ok Fica aqui parado Fica aqui parado Fica aqui parado Ah, meu Deus Esse bicho tá correndo rápido Tá correndo rápido O legal, galera Ó, já acabou a minha faquinha aqui Deixa eu pegar mais uma faquinha Eu gosto de faquinha Meu negócio é faquinha Aqui, ó Então, já pegaram todos os baús aqui, gente Dá uns baús pra mim Vocês dão uns baús pra mim Tá tudo vazio, cara Os caras fazem a limpa aqui no bagulho Ok, vamos comer um pouquinho E os caras tão pegando tudo Os itens aqui no baú, gente Deixa um pouquinho pra mim, vai Sejam bons Boas pessoas E os aqui tem empty também Que significa vazio em inglês Porque eu sou muito boa em inglês Mentira, eu não sou não Eu não sou não Vamos lá Ok Vamos matar mais esse zumbi aqui Ih, acabei a minha faquinha Tá acabando a minha faquinha Mas a gente tem muito kit de sobrevivência aqui, cara Tem muito kit de sobrevivência Vai ajudar pra caramba Eu vou deixar tudo aqui Maravilha Que galera foi tudo embora Eita, todo mundo tá embora da igreja Foi embora da igreja Mas pelo menos deixaram os baús aqui pra mim, né Quando eu reporir os baús Vai ser de boa pra mim Ok Eu vou matar esses zumbis agora No tiro Porque eu tenho muito tiro, né Dessa aqui, pistola Eu tenho pouco Eu tenho mais da M16, né, velho Tenho mais da M16 Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Porque se não vem Esses baús Não reporem logo Eu vou acabar morrendo, cara Eu acabar morrendo Não vai ser muito legal Não vai ser muito legal não, cara Não vai ser muito legal Ok, vamos lá Vamos ficar aqui na igreja Aqui na igreja é o melhor lugar pra ficar A gente fica aqui no lugarzinho do padre E dá um tiro Nesse filho da mãe aqui Ok Vamos, baú Enche, baú por favor, cara Vamos, baúzinho Vamos, baúzinho Vamos encher, por favor, cara Ok O que é Graveyard? Não sei o que é Graveyard Beleza Dá um tiro aqui Ai, meu Deus do céu Nasceu atrás de mim O bicho tá atrás de mim, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bichos Bichos Estúpidos Eu quero baú, velho Eu quero baú Dá pra quebrar isso aqui? Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Tudo mais ilusão Meu Deus do céu Vou ficar muito esperta, velho Muito esperta Que os bichos vêm tudo junto Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem tudo de uma vez Bebe logo, bebe logo, bebe logo Bebe logo, bebe logo Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Os bichos estão tudo aqui Os bichos estão tudo aqui Morri Puts, grila, velho Eu matei 57 zumbis E eu fiquei com 260 moedas, cara Eu fui bem Olha o quanto que eu tinha disso aqui, velho Só que não deu pra tomar Os caras me encurralaram Ficou preta a minha tela do nada, tá ligado? Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Olha, eu tô invisível Se você gostou Dê like, se favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Um beijão pra vocês E se vocês querem mais esse minigame É só falar pra mim, beleza? Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês